O oficial? A.J.L.C.E. A.J.L.C.E. A.J.L.C.E O J.R.C.E O Star for Chelsea, Spidey for the beauty And Mary, O School of Regions Spidey for Chelsea, Stabla in the beauty Oh, Chelsea, Chelsea for life Oh, Chelsea, Chelsea for life Oh, Chelsea, 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 Chelsea Vem com o guiado, veste o bravado, veste que é o nosso povo, veste que é o nosso povo, veste que é o nosso povo. Vem com o guiado, veste que é o nosso povo, veste que é o nosso povo. Vem com o guiado, veste que é o nosso povo. Vem com o guiado, veste que é o nosso povo. Vem com o guiado, veste que é o nosso povo. Vem com o guiado, veste que é o nosso povo. Vem com o guiado, veste que é o nosso povo. Vem com o guiado, veste que é o nosso povo. Vem com o guiado, veste que é o nosso povo. Vem com o guiado, veste que é o nosso povo. Vem com o guiado, veste que é o nosso povo. Vem com o guiado, veste que é o nosso povo. Vem com o guiado, veste que é o nosso povo. Vem com o guiado, veste que é o nosso povo.